Alder Paim, medição de lotes, unificação e desmembramento, georreferenciamento de imóveis rurais, licenciamento florestal e ambiental, Alder Paim, projetos de loteamentos e condomínios. A Esquadrias Metálicas Lazarete está sempre inovando e trazendo para seus clientes o melhor em portas e janelas de ferro e alumínio. Grades, pantográficas, box para banheiro, porta de elevação, estruturas metálicas, comerciais e residenciais, vidros temperados e coberturas em policarbonato. Profissionais altamente qualificados que garantem a qualidade de seus serviços. Faça um orçamento pelo fone. 46 3262 3540, Rua Presidente Getúlio Vargas, número 26, Bairro Lagoão. A Esquadria Getúlio Vargas, número 26, Bairro Lagoão. Olá pessoal, tudo bem? Como você aí de casa? Eu sou a Arlete Camargo e iniciamos mais uma edição do nosso diário de notícias da TVA. Trazendo informações de Palmas e de toda a região sudoeste do estado do Paraná. Nos acompanhe pelo site tvafolha.com.br ou baixe nosso aplicativo TVA Folha, disponível para Android e também iOS. TVA Folha, trazer a informação, essa é a nossa missão. E vamos para as manchetes da data de hoje. Mãe que teve o filho morto em chacina, luta pela liberação do corpo para sepultamento. Farmácias de Clevelândia são assaltadas e o autor é preso em Palmas. Realizada a cerimônia de posse dos dois novos delegados da comarca de Palmas. 15ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada está sob novo comando. Essas e outras informações você acompanha agora no seu diário de notícias da TVA. Iniciamos o diário de notícias falando da chacina em Joinville, Santa Catarina, que chocou o Brasil. A TVA Folha realizou uma entrevista exclusiva com a mãe de uma das vítimas. Acompanhe a reportagem. A chacina que ocorreu no último domingo, dia 8 de janeiro, em Joinville, deixou seis pessoas mortas e uma ainda está desaparecida. As seis vítimas foram violentamente espancadas e encontradas carbonizadas dentro de um veículo da empresa em que trabalhavam. O grupo residia em uma mesma casa, a qual foi invadida e incendiada. Do ocorrido, três sobreviveram. A mãe de uma das vítimas conversou com a equipe da TVA Folha e pede por justiça. Minha esposa me ligou, eu estava limpando a casa, domingo, né? Daí eu saí desesperada, gritando socorro para os amigos aqui, que a gente tem bastante amizade, né? Que eu moro só eu e minha piada pequena, né? Que daí, pequena, tem 16, parece. Eu estou com a cabeça não sei onde eu vou enfiar, né? Daí eu saí gritando, pedindo socorro. Daí, aconteceu. Daí na segunda a gente foi para lá, fez lá o exame, né? Porque sou a mãe, né? Mas agora nem notícia se os bandidos foram presos. A gente não sabe nem quando vão trazer, daqui a sete meses, quatro meses. A sua resposta que a gente sabe é só isso. Então eles não deram uma afirmação de quando que a senhora vai poder sepultar o seu filho? Não sei, não sei quando. Hoje eu liguei para a firma, né? Daí falou assim, ah, não tenho resposta nenhuma e eu quero a resposta, né? A gente está, meu Deus do céu, não acredito a hora que chega, né? O resultado, né? De alguma coisa, a gente não sabe nem se foram presos, não foram. Deita, escrito queimado. A gente nem viu, né? Nem deixaram nem eu ver, né? Eu queria entrar lá e ver, né? Porque ele já queria trazer o corpo do meu filho, né? Porque ele vai ter que ser enterrado, né? E há quanto tempo que o seu filho trabalhava nessa empresa? Olha, eu não sei bem dizer, acho que uns três anos, se não for mais, né? A gente nem sabe dizer que vai vir a carteira dele, vai vir por um ônibus, aí vai estar aqui em Palmas. Há muitos relatos dos fatos que ocorreram que antecederam essa chacina. E o que alguns investigadores lá em Joinville comentaram para a senhora, outra situação, como que eles relataram que ocorreu esse crime? Olha, lá não me falaram nada. E aí, na suma deles, estão fazendo, assim, digo, investigando a mãe, o relacionário da mãe, de que hora que falaram, que conversaram com o filho. Estão investigando a família ainda. Então, daí, foi isso que eles me falaram. Nós estivemos lá, falando com o delegado lá, né? Um ria da cara da gente. Foi muito difícil para lá, sabe? Só isso que eu tenho pra dizer. Como era o seu filho, assim, no convívio familiar com a senhora e com os outros parentes? Olha, comigo aqui, ele morava mais comigo, né? Porque ele era separado da mulher, né? E a mulher dele, né? Agora, para Natal, estava lá na cidade, lá, então, ele passou o Natal comigo. Ele passou a virar de ano, então, há uns horas comigo. Então, ele convia comigo, ele comia comigo, a gente fazia comida, às vezes não estava na horária, ia jogar com os amigos, né? Então, a gente já achava a panelinha dele pronto para ele chegar e almoçar. A roupinha dele limpa, o piá meu que limpava a casa dele, ele toda a vida morou meio sozinho, sabe? E quando foi a última vez que a senhora viu seu filho convido? Foi na segunda que ele foi para o serviço. Daí passou a virar de ano, daí na segunda, depois de meio-dia, ele sorou. Foi a última vez que eu... Daí quando foi no domingo, agora, né? Domingo passou, daí que me avisaram as horas que ele não existia mais, né? Estava em seis corpos lá, mas eu achava que o meu filho não estaria lá, porque ele não tem intriga nenhuma. Ele morreu, sim, sem ter intriga, se adaptar com todo mundo. Porque eu me criei aqui na cidade, ele é muito amigo de todo mundo, sabe? Então, o que a senhora mais deseja é justiça para essas pessoas que fizeram com o seu filho e que a senhora também possa sepultá-lo. Eu quero sepultar o meu filho, nossa, eu levanto cedo, pego o celular, eu não sei ler, né? Mas eu fico, ai, vamos ver, parece que já estamos pegando os bandidos, né? Então, não sei ler, mas eu fico lhe brigando, vamos entrar aqui, vamos entrar lá para me ver, né? Alguma coisa, alguma resposta. Só isso que eu quero dele. Ele já morreu trabalhando, é a mesma, né? Já morreu no serviço, e ele... Pelo dia, foi um piado trabalhador. Desde que ele ganhou a idadinha, ele trabalhando para ajudar na casa, aí ele foi o meu nenê, né? Ele é o nenê da casa, então, enquanto eu não vejo ele aqui em Palmas, eu vou na delegacia, agora tarde eu vou ir, quero resposta. Porque lá eles estão todos sossegados, eles não dão resposta, foram atrás, né? Eles não dizem nada para a gente, resposta nenhuma. Na segunda-feira, foi realizada a cerimônia de posse dos novos delegados de Palmas. Doutora Aline e doutor Kelvin, acompanhem. Novos delegados e policiais civis começaram a desempenhar suas funções neste mês. Todas as 161 comarcas do Paraná passaram a contar com delegados da Polícia Civil. Na segunda-feira, dia 16, foi realizada na sede da UAB, em Palmas, a cerimônia de posse dos novos delegados do município. Doutora Aline e doutor Kelvin. Com a chegada dos dois novos delegados, o até então delegado doutor Felipe, deixa suas funções para contribuir na capital do estado. Bom, deixando minhas atividades, agora é 1º de fevereiro, estou sendo transferido para Curitiba, vou trabalhar na central de flagrantes lá em Curitiba. Então, fazendo uma avaliação aqui desses quatro anos e meio, aproximadamente, avalio como muito positivo, muito trabalho, muito serviço. Quem mora aqui em Palmas sabe bem como é e eu, nesses quatro anos e meio, consegui me habituar. Estou muito feliz, óbvio, por essa questão de estar saindo da cidade, porque foi um pedido, mais por motivos pessoais. Quem me acompanha, quem está mais próximo de mim sabe quais são esses motivos. E é um misto, é um misto também, porque me sinto um pouco triste pela questão da raiz que eu deixei aqui, dos amigos, das parcerias. Mas é um ciclo que precisa ser renovado. E também estou muito feliz pela vinda dos dois novos delegados, algo inédito aqui na nossa comarca. E, além dos dois novos delegados, também tivemos aí mais cinco investigadores que vieram, além de uma escrivã nova. Então, eu acho que Palmas vai estar em boas mãos. Um município relativamente pequeno, mas com alto índice de criminalidade. E eu acho que o departamento da Polícia Civil, juntamente com o Governo do Estado, eu acho que começaram a abrir os olhos aqui para Palmas. E é justamente essa questão que talvez tenha motivado a vinda de mais servidores policiais aqui para o nosso município. Doutor, na sua concepção, qual o legado, o senhor acha que o senhor deixou para o município de Palmas, principalmente na questão do setor de segurança pública? Então, nós fizemos muitas melhorias ali na delegacia. Nós sabemos ainda que não é a estrutura física perfeita, mas nós já demos o pontapé inicial para a delegacia cidadã. Com a doação, inclusive, do terreno por parte do município, foi uma iniciativa de lei do municipal, com aprovação do legislativo. Então, eu acho que o pontapé inicial aí já foi dado, além da questão das melhorias que nós fizemos já no prédio que hoje nós ocupamos. Melhoramos as salas, melhoramos as condições ali de atendimento ao público, melhoramos as condições de trabalho dos policiais que ali estão presentes. E isso, de uma forma geral, acaba por melhorar também o atendimento à população. Eu não tenho dúvida que agora, com a vinda também desses novos policiais, isso só tende a melhorar. Trabalhar na comarca de Palmas são grandes desafios, como o senhor já comentou. Isso também serve de serviço paralelo a esse conjunto para a preparação, fortalecendo o seu currículo? Ah, com certeza. Nós internamente comentamos que Palmas é uma grande escola. Foi a minha primeira lotação. Como muitos já sabem, eu já era policial civil, fui inspetor de polícia no Rio Grande do Sul. E confesso que a experiência aqui foi maior. Eu achei que eu vinha com uma bagagem grande, mas eu acabei aprendendo muito aqui. Então, com certeza, Palmas só me acrescentou profissionalmente e pessoalmente também, como eu falei, pela questão das amizades, da forma que eu fui acolhido aqui no município. Doutora Aline aponta que pretende desenvolver e trabalhar as questões de projetos sociais, tendo a cultura como incentivo e o combate à violência doméstica. Na verdade, Palmas sofre muito com a violência doméstica. Os índices são enormes realmente, não só Palmas, como todo o Oeste do Paraná. A gente vai tentar, vamos tentar trabalhar com projetos sociais, principalmente que é cultural. Isso é um trabalho muito grande que pretendemos fazer, juntamente com a delegacia, com o município, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, principalmente também com a Polícia Militar. É um engajamento de toda a sociedade para tentar fazer palestras nas escolas, conversar com as mulheres. Muito importante que denunciem, utilizem o Disque Denúncia, que isso nos ajuda muito. Tem as medidas protetivas que já funcionam, a Lei Maria da Penha, a gente vai tentar aplicar ela ao máximo. Na verdade, o projeto social é o pontapé inicial para a gente diminuir a criminalidade da Lei Maria da Penha, que é muito intensa aqui no município. O Dr. Kelvin salienta que a cooperação da comunidade é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos. Nós percebemos, desde já, que Palmas tem um grande volume de trabalho. Na questão de violência doméstica, vários homicídios, crimes contra a pessoa em geral, também crimes patrimoniais. Então, nesse primeiro momento, nós pretendemos dar foco àqueles crimes mais sensíveis, crimes hediondos ou que, de alguma forma, acabam abalando a sociedade. Sem perder de vista, claro, aqueles crimes que as pessoas têm por menores, mas que também acabam incomodando a população, que também têm que ser enfrentados. Então, eu diria que, nesse primeiro momento, nós tentaremos estancar aqueles crimes mais graves e tentar resolvê-los com a maior rapidez possível, sem perder de vista todas as outras ocorrências que chegam até a polícia. Muito importante também ter a colaboração da comunidade e também da sociedade civil organizada, para dar umas tratativas melhores na condição do trabalho da polícia civil. Sim, a polícia depende muito da comunidade em que ela está inserida. E é por isso que nós pretendemos fazer, estabelecer projetos sociais, para que a polícia seja realmente vista como uma instituição amiga da comunidade. Não que não chegue lá apenas para atrapalhar a vida do cidadão, mas para ajudar, que ela está lá para tentar resolver um problema e levar a sociedade adiante. E se você tem mais de 15 anos e nunca estudou ou quer concluir seus estudos, procure a Secretaria Municipal de Educação do nosso município Palmas e faça sua matrícula para a Educação de Jovens e Adultos, o EJA. No ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, as matrículas iniciam dia 20 de janeiro, das 8h às 11h30 e das 1h30 às 17h, na Secretaria de Educação, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 731 Antigo Fórum, falar com a Alexandra. A documentação necessária é cópia do RG e CPF. Cópia do comprovante de residência também é necessária. Para mais informações, você pode ligar aí no telefone 3263 7040. Mais uma vez, 46 3263 7040. E falando um pouco mais sobre educação, hoje, dia 18, encerra o prazo de matrícula para os aprovados no vestibular do IFPR Campus Palmas. E para saber mais sobre a documentação e o horário de atendimento, você pode acessar o site da instituição, palmas.ifr.edu.br. E nós vamos a um breve comercial e já já retornamos. Nas lojas Agropecuárias Alfa, o seu dia a dia é mais completo. São mais de 90 lojas e mais de 10 mil itens à sua disposição. Confira! Na mecânica Kimmel, você encontra serviços relacionados a torno, solda, fabricação de fogões industriais, chapas, lixeiras e contêineres. Traga seu projeto e solicite seu orçamento através do fone 46 3262 1786. Localizada na rua Capitão Paulo de Araújo, no bairro Lagoão, próximo à padaria Bom Sabor. Soluções em instalações elétricas, hidráulicas e sistemas fotovoltaicos, industriais, comerciais ou residenciais é na SEBEM. A SEBEM está há 54 anos no mercado, com profissionais constantemente treinados, tanto na loja quanto nas instalações. Tudo dentro das mais modernas normas técnicas e de segurança. Pensando no meio ambiente e em sua economia, a SEBEM está instalando sistemas de geração solar fotovoltaicas, reduzindo em até 95% sua fatura de energia. SEBEM, instalador elétrico, levando energia a todo lugar. Na hora de fazer suas compras da semana ou do mês, prefira sempre o melhor, onde você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, vem para o endereço da qualidade, aliada ao menor preço. Supermercado Foscarine. Confira também nossas ofertas especiais. Tudo para seu lar, com dedicação no atendimento e muita economia, o Foscarine pode te oferecer. Rua Doutor Antônio Batista Ribas, 84, bairro Aeroporto, fone 3262-3328. Vambora! Ao infinito e além! Para onde? Ah, pode ir para a casa da vovó, lá tem bolo. Taos, o SUVW, para suas viagens mais incríveis. Lightyear da Disney e Pixar, exclusivo nos cinemas. Volkswagen. E nós retornamos os nossos comerciais com mais matéria para você aí de casa. E durante a tarde de ontem, mesmo com a chuva que ocorreu, foi realizada a passagem do comando da 15ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada de Palmas, que até então estava sob supervisão do Major Moreira e agora está sob o comando do Capitão Kapinski. Confira a matéria. E nessa terça-feira, dia 17, foi realizada uma solenidade para a passagem de comando na 15ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada, que teve por objetivo a transmissão do cargo de comando do Major Moreira ao Capitão Kapinski. Isso, então após o término de dois anos como nomeado de comandante da 15ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada, chegamos ao fim aí dessa jornada e agora assume o Capitão Kapinski, conforme é previsto aí nos nossos regulamentos do Exército, cada dois anos, de forma geral, a gente faz essa troca de comando, a fim de renovar o comando da organização militar e a gente parte agora em outro destino aí que a nossa Força Terrestre designou. Agora a gente vai estar seguindo lá para o Gabinete de Comandantes do Exército em Brasília, onde a gente terá um trabalho árduo para seguir a fim de realizar as atividades da nossa instituição Exército Brasileiro. E com certeza esse período aqui na Soberana dos Campos de Palmas trouxe aprendizados profundos, foi a função para mim mais desafiante na minha carreira, mas ao mesmo tempo também é mais alegre, eu pude compartilhar muitas alegrias aqui e responsabilidades também sem dimensão. A gente tenta sempre não ter aquela questão de levar para o lado pessoal, mas para o lado institucional, creio eu que o período da Covid-19 foi um período bem complicado, porque a gente está sempre acostumado a travar relacionamento com a sociedade, e isso ele foi, de certo modo, reduzido nesse período. Então a gente teve que, digamos, ficar um pouco enclausurado nesse momento, mas prosseguindo nas nossas missões constitucionais, a doação de ciências básicas e outras que a nossa instituição realizou. E agora o Capisco, o Capitão Capisco, prossegue na missão sempre com aquele pensamento de cumprir as missões institucionais. Ele estará na frente, mas com certeza o nome da instituição estará na frente de tudo para que sejam realizadas as várias missões da Soberana dos Campos de Palmas. O novo comandante da Soberana dos Campos de Palmas relatou suas expectativas. As expectativas são as melhores possíveis, né? Essa unidade aqui do Exército, isolada aqui em Palmas, só temos essa organização militar aqui na cidade, com a expectativa de muito trabalho, uma honra muito grande estar aqui à frente da companhia, e o que eu espero aí pela frente é muito trabalho realmente. Daqui a pouco já vão ter os novos recrutos, eles estão chegando, 1º de março, a incorporação, e desenvolver os trabalhos que nós fazemos aqui junto à sociedade, e cada vez aprofundar mais nesse relacionamento com a sociedade. Capitão, agora chegando nessa nova companhia, qual é a sua trajetória? Para compartilhar um pouco com a comunidade palmeense. Então, da onde eu vim, né? Comecei, entrei no Exército em 2007, na SPSEX, me formei em 2011, na Academia Militar das Agulhas Negras. De lá, a gente foi para Porto Velho, fiquei um pouco, aí viajei o Brasil, né? Vida de militar, indo para um lado e para o outro, e o último lugar que eu estava era na AMAN, na Academia Militar de Instrutor. Estava como instrutor lá, nos últimos dois anos, e graças a Deus fui designado aqui pelo Comando do Exército para ser comandante aqui da companhia, e muito grato por isso. Sempre existem vagas pela região militar para sargentos técnicos temporários, cabos técnicos temporários e oficiais técnicos temporários, né? No caso dos oficiais, quem já tem nível superior, e sargentos também nível técnico de modo geral, técnicos de informática, e cabos principalmente motoristas. Então, tem no site da 5ª Região Militar, eles abrem esses processos seletivos. Então, o camarada se inscreve, bota lá palmas em primeiro, e quando abre a vaga, se ele passar em todas as seleções, vem para cá. A tropa tem uma vibração que realmente externa todo o orgulho de estar aqui nessa companhia, né? Realmente é uma vibração muito grande, quando a tropa passa ali pela frente, realmente é de emocionar, né? Então, estou muito feliz. E o Diário de Notícias traz agora para você o Boletim Internacional. Uma menina de 14 anos foi acusada de assassinato após um tiro fatal em um menino de 11 anos que foi atingido por uma bala perdida em Dallas, nos Estados Unidos. A polícia foi chamada por causa de um tiroteio em um complexo de apartamentos no sul da cidade. Como parte da investigação, a polícia determinou que uma briga estava acontecendo entre duas meninas no estacionamento do complexo. O menino de 11 anos foi transportado para o hospital, onde morreu devido aos ferimentos, segundo a polícia. A suspeita inicialmente fugiu do local, mas depois foi detida e permanece no centro de justiça juvenil. E um helicóptero caiu perto de uma escola infantil e um prédio residencial em uma cidade ucraniana nesta quarta-feira. De acordo com a polícia ucraniana, pelo menos 18 pessoas morreram, e entre elas o ministro do interior do país, Denis. No momento da tragédia, havia crianças e funcionários na escola. Todos foram retirados do local. O chefe da polícia nacional disse que nove dos mortos estavam a bordo da aeronave. Dois dos mortos eram crianças, outras 29 pessoas estão hospitalizadas, incluindo 15 crianças e informações do portal CNN Internacional. E você conferiu agora as informações do Boletim Internacional. E a legislação do programa Casa Fácil prevê prioridade no atendimento a famílias chefiadas por mulheres ou vítimas de violência doméstica. Confira. Aproximadamente 77% de todas as moradias construídas com a participação do governo do Estado são destinadas a mulheres. A prioridade no atendimento faz parte da legislação do Casa Fácil Paraná. Na prática, isso quer dizer que cerca de 27 mil unidades habitacionais entregues ou em construção das 35 mil totais possuem mulheres como titulares. Os números podem ser explicados em parte pelo perfil das pessoas que buscam uma casa própria, mas também pelo fato do Estado ter reforçado as ações voltadas ao público feminino. A lei estadual que criou o Casa Fácil Paraná e o decreto estadual que regulamentou as diretrizes de atendimento prevêem que famílias chefiadas por mulheres tenham prioridade. Ainda há uma cota específica de unidades destinadas àquelas enquadradas na Lei Maria da Penha. A medida vale para todas as modalidades envolvendo a construção de casas. Entre elas estão os conjuntos habitacionais financiados pela Coapar com condições facilitadas de compra, casas entregues sem custo também, a pessoas em vulnerabilidade social e os condomínios residenciais exclusivos para os idosos. Segundo o governador Cardos Massa Ratinho Júnior, a legislação que foi elaborada pelo Poder Executivo garantiu um importante avanço no âmbito habitacional. Esse é um pacote de projetos sociais que nós estamos implantando no governo do Estado. O Casa Fácil, por exemplo, que é o maior programa de casa própria do Brasil, que é do nosso Estado, que é do governo do Estado, já é também uma realidade. Tudo isso faz parte de uma preocupação do governo do Estado em levar mais qualidade de vida para a população. Para participarem dos processos de seleção e comercialização dos projetos habitacionais do governo do Estado, as interessadas devem se inscrever no site coapar.pr.gov.br barra cadastro. Nesse site é necessário preencher informações sobre renda, com posições familiares e outros dados, como o eventual enquadramento na Lei Maria da Penha. Repetindo o site coapar.pr.gov.br barra cadastro. Repórter Gustavo Vaz. E duas farmácias na área central do município de Clevelândia foram assaltadas no início da noite de terça-feira, dia 17. Um homem chegou no estabelecimento e deu ordem para a atendente entrar no banheiro, dizendo que estava armado. O assaltante levou cerca de R$ 200,00, que estavam no caixa. Na segunda farmácia, o modo de agir foi igual ao do primeiro, dando ordem para que as atendentes entrassem no banheiro e, em seguida, levando todo o dinheiro que estava no caixa, cerca de R$ 300,00, fugindo em seguida. O circuito de monitoramento do município registrou a placa do veículo, um VW Go, que foi utilizado para a fuga e, com as características do automóvel, iniciaram-se as buscas, que apontaram para uma saída em direção ao nosso município de Palmas. O autor foi localizado e recebeu voz de prisão. Ele portava uma faca e estava acompanhado de outro homem. Ambos são moradores aqui de Palmas. Porém, apenas o autor dos assaltos foi preso. Ele era foragido da cidade de Curitiba também por roubo. E, na data de ontem, foi realizada a pré-conferência do Conselho Municipal de Saúde. Acompanhe. Estamos aqui com a Paula hoje, onde está sendo realizada aqui na Pai a primeira conferência do Conselho Municipal de Saúde. Paula, o que vai ser tratado hoje? As pré-conferências, o que antecede a Conferência Municipal de Saúde. Essa já é a quarta, na verdade. A gente já fez todas no interior e essa é a primeira na zona urbana. Nada mais é do que a gente ver como está a saúde no município de Palmas e pedir para a população, aqui onde a população tem voz, para pedir as coisas, para falar o que está bom, o que está ruim, o que a gente precisa melhorar, para a gente poder levar para o planejamento dos próximos quatro anos de saúde. Paula, quem está participando? Quem organiza é o Conselho Municipal de Saúde e quem tem que participar é toda a população. Tudo depende da conferência. Os planos são depois da conferência onde vão sair as propostas para o planejamento. Antes da execução das pré-conferências e da conferência em si, que vai ser dia 28 de fevereiro, não tem plano, né? O plano já está sendo executado da conferência anterior. E nós vamos a um breve intervalo e nós já retornamos. Olá pessoal, eu sou a Nayara e vou apresentar para vocês a Cássia Moda e Presentes. Essa loja foi elaborada com muito carinho e exclusividade para pessoas autênticas que buscam realçar sua beleza e presentear as pessoas que amam. Pensando nisso, temos horários diferenciados, uma vasta linha de confecções, presentes personalizados, aliado a ótimos preços. Parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Aceitamos cartões conveniados com o Vocard com as empresas Sudati e Itamaraty. Aceitamos também cartões bônus crédito e Senf. Aqui você encontra tudo o que precisa. Para ficar por dentro de todas as novidades aqui da loja, nos sigam nas redes sociais. A Cássia Moda e Presentes. No Salão da Mari Hair Style. Você encontra profissional altamente cuidadoso com seu cabelo. Vem fazer mechas, cortes, escovas, botox capilar, hidratação e penteados. Tudo com maior cuidado e carinho, para você ficar linda e confiante. Deixe sua autoestima elevada nas mãos de profissionais treinados e com vários cursos na área de estética capilar. Salão Mari Hair Style. Agende seu horário pelo WhatsApp 46 999 11 4648. E o Diário de Notícias vai ficando por aqui. Um agradecimento especial à loja Cássia Moda e Presentes e ao Salão Mari Hair Style. Um agradecimento também especial à sua audiência. Não esqueça de nos acompanhar lá pelo site tvafolha.com.br, pelo nosso aplicativo TV A Folha e também pelas nossas redes sociais. Continue acompanhando a nossa programação e tenha um ótimo dia. A Esquadrias Metálicas Lazarete está sempre inovando e trazendo para seus clientes o melhor em portas e janelas de ferro e alumínio. Grades, pantográficas, box para banheiro, porta de elevação, estruturas metálicas, comerciais e residenciais, vidros temperados e coberturas em policarbonato. Profissionais altamente qualificados que garantem a qualidade de seus serviços. Faça um orçamento pelo fone. 46 3262 3540. Rua Presidente Getúlio Vargas, número 26, bairro Lagoão. 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 Legenda Adriana Zanotto